Deus é mais 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 Que tudo Deus é mais forte Deus é mais forte Que minha fraqueza Que minha fraqueza Deus é mais santo Deus é mais santo Que minha impureza Que minha impureza Deus é mais justo Deus é mais justo Que minha injustiça Que minha injustiça Deus é mais 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 que eu Deus é mais Deus é mais Deus é mais que tudo Deus é mais amor Deus é mais amor Do que minhas mágoas Deus é mais sorriso Deus é mais sorriso Do que minhas lágrimas Deus é mais tudo Deus é mais tudo Eu não consigo ser ainda Deus é ponto de chegada Deus é ponto de partida Deus é mais Deus é mais Quero ver vocês juntos Deus é mais que eu Deus é mais 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 coragem Que os meus medos Deus é mais transparente Que os meus segredos Deus me completa Deus me levanta Se vacilo o meu passo Ele é mais que o meu cansaço Solta a voz, Eugênio! Deus é! Deus é mais Deus é mais Deus é mais que eu Deus é mais 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 que tudo Deus é mais 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 que eu Deus é mais Deus é mais Deus é mais que tudo